Pois não, seu Mauro, qual é o seu problema? O que que tá acontecendo com o senhor? Não, doutor, o problema não é com o meu menino, é com o meu menino, eu vou trazer meu menino aqui pra se consultar com o senhor. O que que tá acontecendo com o seu menino? Essas crianças de hoje em dia são assim, curiosas, vivem o dia todo na internet, no celular, tão atentas. O que foi que aconteceu? Não, ele tá conversando demais, doutor. Conversa demais. Doutor, eu passei a maior vergonha ontem, na hora do café da manhã. Papai nunca fica bom nessa diarreia. Eu disse, olhei pra ele e disse assim, que conversa é essa? Que eu não tô com diarreia não, meu filho. Ele disse, tá sim, papai, não minta pra mim não. Ontem de noite eu escutei mamãe dizendo, lá vem você com essa merda mole de novo. É, temos que ter cuidado com essas crianças. Doutor, ele não acaba por aí não. Semana passada ele chegou pra mim e disse assim, papai, mamãe semana passada comprou um bocado de cueca pro senhor. Aí eu e o senhor tá sem cueca? Não tô aqui, tô entendendo. Por que que ele falou isso? Também não entendi. Eu também não entendi, doutor. Pegou ele pra ele, tá onde foi que você dure essa conversa, menino? Tão cueca assim, tá as cuecas tudo guardadas, tudo bem novinha. Aí ele pegou e disse, não minta pra mim não, papai. Que ontem eu escutei você dizendo a mamãe que tava sem cueca.